O Natal Lado a lado estão Pai e Mãe do recém-nascido Fruto concebido e percebido Com herança de seu Pai e herança de sua Mãe Por mais rico ou por mais pobre que seja o Filho Ele tem a sua própria herança de seu Pai e de sua Mãe E a compartilha com seus irmãos e irmãs O Natal O Natal O Natal